O governo decidiu que essas terras deverão ser retomadas. Vocês e seus filhos serão transferidos à propriedade... Vamos levar você, por favor. ...onde a sua ajuda é necessária. Nós vamos te encontrar, eu prometo. Nós vamos te encontrar. Vamos. Eu não mordo. Tô brincando. Eu lutei por vocês. Protejam-se! Nós prometemos a eles, que eles seriam tratados como todo mundo. É assim que as coisas são. Todas essas mentiras malditas, vou tomar de volta o que é meu irmão. Se o seu filho fosse roubado, o que você faria? Não deixe o que eles fizeram te destruir. Me destruir? Eles me construíram. Você tem que deixá-la de lado. Pai! Pinta! Ela está com pessoas que a amam. Eu sou seu pai agora. Mas você tem que pagar pelos seus crimes. Filho, você vai se submeter. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você tem sido um Pung muito mal. Queremos um drink. Meu Deus. Vai ser uma viagem então. Luta por Vingança